O governo federal sancionou na semana passada a lei que aumenta a mistura de biodiesel no óleo diesel de 7 para 8%. Bom, mas na prática só vai ocorrer daqui a um ano. De acordo com a lei, a quantidade do biodiesel na produção do diesel vai ser ampliada para 10% no prazo de 3 anos, ou seja, até março de 2019. Segundo o cronograma, a partir do ano que vem, até 2018, o percentual deverá ser de 9%. O que a gente sabe até agora é que a indústria já se conversou e decidiu para que não houvesse a entrada de algum agente em determinado período e outro no período posterior, já que a lei faculta que tem um ano para se atingir os 8% de biodiesel, eles acharam melhor que elegeu uma data, e essa data é o limite para que todos entrem ao mesmo tempo. Feito a base de óleo de soja e gordura animal, o biodiesel brasileiro é apontado como 70% menos poluente que o diesel fóssil. Mato Grosso já é o segundo maior produtor do combustível no país e em breve deve passar a liderar esse ranking. Mas até que ponto o biodiesel é viável diante do acúmulo de resíduos em filtros e tanques dos caminhões? A gente sabe que foram feitos os testes, estão sendo feitos os testes constantemente, para o melhoramento do biodiesel, de forma a atender a exigência tecnológica dos motores. E da outra parte, existe também, nesse aumento de tecnologia, a possibilidade de atender o motor para que funcione com uma adição de biodiesel cada vez maior, já que a própria portaria prevê ao longo do tempo o percentual chegar até 10% de biodiesel no óleo diesel. O diretor executivo do Cine Petróleo descarta o risco de prejuízos para os veículos utilitários, como as caminhonetes. Algumas caminhonetes com motores que são importados, eles têm que rodar especificamente com o S10, outros não. Até porque o regime de trabalho desses motores é diferente do regime de trabalho de um caminhão, que trabalha pleno, quase que 100% do tempo. A caminhonete é utilizada com deslocamento na cidade ou com quase nunca leva carga o tempo todo. Então eu não vejo grandes problemas para o utilitário. Obrigado.